Determinei ao presidente do Departamento Nacional de Trânsito, Maurício Alves, após conversa com o presidente Michel Temer, que revogue a resolução que tornaria obrigatória procedimentos para que os usuários, ao renovar a Carteira Nacional de Habilitação, obtivessem novos procedimentos para que pudesse ser mais burocrático esta renovação. O governo federal deseja tornar simplificada a vida dos brasileiros e desejamos sim a diretriz de reduzir custos em todos os serviços que pudermos aos cidadãos. Portanto, nós revogaremos a medida e tornaremos cada vez mais, com todo respeito aos conselheiros do CONTRAN e todos aqueles que se fazem utilizadores ou prestadores de serviço destes objetivos, para que não possamos burocratizar e sim tenhamos as condições de simplificar a vida dos usuários, dos brasileiros, com respeito a todos que possam ser impactados. Muito obrigado.